Um mecânico teve os dois braços mutilados enquanto consertava uma escada rolante na cadegue. Ele agora pede ajuda e pede justiça. Aline Pacheco conta a história. Eu tô graças a Deus que eu tô vivo. Ativo, mecânico desde os 23 anos, Josué perdeu os dois braços aos 29, consertando uma escada rolante. Quando aconteceu o acidente, eu que tava montando a escada. E outros três colegas de serviço estavam me ajudando pra fazer um redegrau pra me colocar. Ele estava lá em cima, na parte de cima da escada. Aí foi o que eu gritei que eles vieram correndo. Um acidente aconteceu quando Josué consertava essa escada rolante no dia 23 de março de 2011. Ferido e com muita dor, ele percebeu na hora que perderia os dois braços. Quando tava colocando o redegrau, o degrau, quando tava prendendo, já tava bem, já tirando o braço já. Foi aí que acionou a escada. Aí prendeu. Aí fui arrastando das pontas do dedo até onde foi. Só depois que Josué acionou a justiça, dois meses depois do acidente, é que foi determinada a perícia para saber por que a escada rolante funcionou de repente. Depois que eu acionei eles, recebiu a notificação da justiça, aí eles continuaram a vir aqui, fizeram, tentaram fazer um acordo comigo, me ofereceram 100 salários mínimos. Eu achei que um quanto vale o meu braço hoje. Eu quero só meus direitos, vou correntar meus direitos e queria essa ajuda dele ou de alguém que pudesse me ajudar. Josué alega que a empresa ofereceu cestas básicas, um plano de saúde e tentou fazer um acordo. Por enquanto foi só a cesta básica. No começo do que eu cheguei do hospital, cheguei em casa, vieram me visitar. Aí vieram com a cesta básica, me deram o plano de saúde e vieram. Para completar, Josué nem funcionário da empresa era. Enquanto estava no hospital, teriam pedido a carteira de trabalho dele para assinar. A data que consta é de dois dias antes do acidente. O ex-mecânico lamenta que o fato dele ter perdido os dois braços trabalhando, não sensibilize quem deveria ajudá-lo. Preciso de uma prótese boa. Hoje eu vejo muitos que tem internet, vem televisão, vejo o pessoal com prótese. Porque não sou eu que sou, não é só eu que tenho esse problema. Então eu queria muito ter essa prótese. Segundo o advogado da empresa, o condomínio onde fica a escada rolante também é parte do processo. Ele pede indenização para a Cadeg, porque ele sustenta que o defeito já pré-existia na escada. Talvez tenha ocorrido até por uma falha nos disjuntores na parte elétrica. Josué faz um apelo. Tudo o que ele quer são boas próteses para resgatar a independência que sempre teve. Eu queria que eu olhasse com carinho para essa minha matéria aí, que toque no coração de alguém para ver se pode me dar essa ajuda aí. Porque hoje eu estou esquecido aqui. Estou esquecido. Estou que nem, até eu estava brincando esse dia, estou que nem aquele filme Esqueceram de Mim. Que coisa, hein? Triste. Rapaz trabalhando, novo, com a vida inteira pela frente. Logicamente que na justiça ele vai ganhar, né? Vai ganhar as próteses, deve ganhar uma indenização. Mas o que ele falou, os braços não têm preço. Não têm preço. Agora as próteses existem. Existem próteses modernas, como ele mesmo falou. Na internet as pessoas podem acessar. Tem próteses modernas que fazem movimento com os dedos, movimentam os dedos. E até com eletrodos, elas são acionadas pelo próprio cérebro. Então existe, está muito moderno isso aí. Está muito moderno. Quem puder ajudar, de repente a gente não precisa nem esperar essa ação indenizatória. De repente a empresa também pode doar, mas pode também. De repente alguém que está em casa, pode ser uma, pô, tenho tido tanta coisa na minha vida, tenho sido tão abençoado. Deus tem me dado tanta coisa que eu vou ajudar também. Telefone do coração do balanço geral, você já sabe. É só você ligar para cá e dizer, olha, eu tenho como ajudar esse menino. Eu vou ajudá-lo. Eu tenho como ajudar essa família. Se eu não me engano é 2125-620... É isso mesmo, 2125-620. Mas preste atenção, é só para esse caso. Não adianta você ligar para outro caso que não dá. É só para esse caso, quem puder ajudar, esse guerreiro, a família dele, esse guerreiro, ligue para cá. E a justiça vai cuidar do resto.